Pessoal, vou mostrar duas opções aqui de parede que eu gosto de fazer. Então, situação de luta, geralmente eu gosto de passar a minha mão por trás e segurar no quadril do cara aqui, encosta a cabeça e joga a carga dele. Bastante peso, ele vai vir, quando ele vier, você toca. E aí, você pega as costas, faz o que quiser. A outra opção, faz com o mesmo princípio, você está aqui, o cara abre, eu coloco a mão no pé, eu troco. E aí você está lá, novamente na situação. A outra opção, também, eu estou aqui, quando o cara transfere a carga para frente, eu venho para o single. E uma vez aqui eu bato. Olha o batatinho. Lembrando, que essa opção aqui você também derruba. Você está em cima, traz, quando levantar você fica na opção. Então, para frente. Abraço. Beleza.